Gente hein linda, ai que lindo mesmo, olha o look, vou perguntar, dá licença, porque nada mais nada menos que um tafetá todo decorado lindo, estou aqui com ele, olha Henrique deixa eu, eu to chamando ele de Paulo Henrique, eu sei que eu tava com o Paulo Neto, vocês tem que perdoar gente, 50ona, Gabriel Henrique, essa roupa é alugada, mandada fazer, comprada, buscada de fora, o que que você fez? Deixa eu explicar sobre essa roupa, essa roupa eu ganhei de fã, sério, amei, adorei, tudo de fã agora, nem sei de onde é, mas eu ganhei de fã, essa roupa é só pra gente descontrair, deixa eu te falar, o que é o prêmio pra você, e você tá concorrendo, ou você veio pra prestigiar, em qual categoria você está? Eu vim pra cantar, é a minha primeira vez que eu vim cantar no prêmio, eu vou cantar uma música muito especial pra mim, em inglês e português, e ele participa desse programa internacional viu gente, deixa eu te falar, o menino não é fraco não, o fraco é eu que, blá blá blá, mas eu vim cantar e vai ser uma noite muito especial, pra honra e glória do nome do Senhor Jesus Vai cantar em inglês? Vai começar em inglês e terminar em português Pergunta que não quer calar, do speak English ou do just sing in English? My English is very bad Mas canta já tá valendo Gente, é o fofo cantora voltando com tudo, com pessoas especiais, você falou o que significa pra você essa premiação? Ah, a apresentação é o auge do gospel né, é tudo esse negócio gente, é, e fora gente, vocês tiverem que ver como que é maravilhoso, cada detalhe que separa aqui gente, é surreal, maravilhoso Obrigada Gabriel Henrique, um beijo pra vocês, e Deus abençoe, fofo cantora está de volta aí com tudo, beijo!